Então galera, mais uma vez, né, pra quem me conhece tudo em Riba, né, pra quem não me conhece sou o Thiago Fragnani. Galera, hoje eu vim trazer uma dica aqui que eu acredito que eles estão divulgando errado, né, eu acho que um pouco eu tive que descobrir, e olha o exemplo deles, mas no fim eu ainda tenho que estar descobrindo, né. Galera, esses emuladores aqui, ó, que eu já deixei separado, vocês podem ver, né, que eles botam lá requisito que ele funciona sem placa de vídeo. Mas isso é caota, isso é um pega trouxa, porque todos eles precisam de placa de vídeo. É porque eles vão lá, instalam, funcionam corretamente, mas eles não sabem, né, se na verdade eles tem alguma placa de vídeo instalada no CPU. Né, e, pode ver, esse BlueStake, o Nox, esse co-player aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha a minha configuração. Dizem que ele, esse co-player, ele funciona no, com 1 GB de memória RAM, 1.80 GHz, né, com o Nox só, eu não acredito. Não funciona, porque o meu PC tá aqui, vou mostrar, né, vou mostrar aqui, ó, meu computador, né, ó, vocês podem ver, O meu, ele conta com 3 GB de memória RAM, ó, ele conta com 3 GB de memória RAM, e o CPU, eu tenho 2 núcleos, ó, de 2.40 GHz, e mesmo assim ele não funciona, né, nenhum deles ele não roda, e é o Windows 8. Só porque o meu reprocessador, ele é um Celeron, né, não, o reprocessador até fraco, na verdade, né, ele é fraco, e funciona assim, Mas pra um aparelho que já seja com o reprocessador acima do i3, né, o i4, o i5 funciona, né, e você que já tentou baixar um emulador, Que seria, né, e não conseguiu, baixar um emulador aí no seu PC, você dá uma conferida na virtualização do seu aparelho, né, Sabe o que é virtualização? Não, né, se você não sabe, eu vou mostrar pra vocês agora, você tem esse arquivo aqui, ó, você pode baixar ele direto do Google, Ele não tem na Play Store, tá, baixe ele direto do Google, e vocês vão ver que, que ele vai tá assim, ó, o meu eu já deixei ele prontinho, Eu já ativei os pontos, né, eu já ativei os pontos lá, então ele tá os dois vezinhos verdes. Se você não estiver conseguindo baixar nenhum emulador, é porque um desses aqui vai tá X, esse aqui, ó, um Xzinho vermelho, né, Ou aqui vai tá um X vermelho, não vai tá os dois verdes, tá, pra fazer essa virtualização aqui, Até eu aconselho você que talvez não entenda muito, alguém que entenda e vai lá e ative pra você, né, Você vai ter que reiniciar seu PC e ficar batendo a tecla Delete, né, e lá dentro, depois no menu lá dentro da memória da placa mãe, Você vai lá e... Aí você vai lá na placa mãe, ou você é no Advice ou no Power, um dos dois vai tá desabilitado, né, Enable, vai tá Enable ou Desenable. Se tiver Enable, ele já tá ligado, né, e se tiver Desenable, quer dizer que ele tá desabilitado. Aí você liga e ele vai funcionar assim. Galera, com toda essa potência também no meu PC aqui, né, é considerado fraco, mas ele deveria rodar. Mas é por conta de não rodar, é por falta de placa de vídeo. E eu consegui baixar sim um Android, mas ele ainda não tá funcionando como eu quero. Mas pra isso, eu consegui achar uma placa de vídeo virtual. Ó, essa daqui, ó. Né. Depois de você extrair o arquivo, ele vai vir esses três aqui, ó. Esses três arquivos. Né. E esse aqui já é o Android. Depois que você baixar esse Android aqui, você pode vir aqui dentro da... Aqui do computador. E você vai ver. Minha net tá lenta, meu PC também tá um pouco ruim mesmo. Vou abrir aqui, ó. Olha quantos programas eu já fiz download, né, pra experimentar. Olha a variedade deles, né. Tem o Memo, Nox, todos eles, mas todos eles precisam de placa de vídeo. E esse UAV aqui foi o único que eu consegui baixar ele e rodar. Né. Aí pra rodar ele, você tem que craquear, senão ele não vai rodar também. Igual aqui um exemplo, ó. Ele já está aqui, como eu já deixei. Você dá dois cliques. Ele vai aparecer isso aqui. Você abre ele de novo, né. E você vem aqui nesse instalador aqui, ó. Daí aqui você dá dois cliques e você instala ele pra... Pra área de trabalho. Pra área de trabalho, né. Depois dele tá na área de trabalho. Você entra nessa pastinha aqui, né. Que é o craque. Aí ele vai ter outro aqui embaixo que vai aparecer, porque eu já fiz, né. Ele vai ter outro aqui embaixo. Então você vai dar um... Um clica e vai copiar. Né. E vai voltar aqui, ó. No caso, aqui nessa unidade. Vai vir aqui em arquivos de programas. E vai procurar ele aqui. Ó, ele está aqui. Você abre ele. E aqui em qualquer canto você abre e cola. Né. E depois de feito isso, ele já está pronto. O emulador já está funcionando. Né. Agora eu vou mostrar pra vocês o emulador. Como é que ele ficou. Mas mesmo assim, ele não funcionou certo. Ele não queria abrir. Então com essa plaquinha de vídeo, né. Depois desses três programinhas abertos aqui. Você copia os três uma vez só. Clica nele aqui, né. Ele vai dar aqui, ó. Abrir o local de trabalho. Né. Ele vai abrir aqui. E você cola aqui dentro os três arquivinhos também. Que são da placa de vídeo virtual. Tá bom. Mas sem mais demandas, vamos ao Android. Ó. Esse é o Androidzinho. Tá aqui. Vamos abri-lo pra ver. Ele é um Android até que funciona bem. Ele é ligeiro. Né. Se ele não bugar agora, né. Por conta do gravador. O gravador é pesado. Podem ver. Ele é o Android 4.1.1. Ele é um Android bom até. Mas só porque ele não está funcionando como eu quero. Podem ver. Ele vai abrir, ó. Ele vai, daqui a pouco, ele vai fazer o log dele ali. Ele vai abrir. Ó. Já começou. E ele vai abrir. Podem ver. Ele é um Android simples. É que foi o WhatsApp que eu já instalei, não é. E não está funcionando como eu quero. Ele não abre. Não sei porquê. É ainda coisa que eu ainda vou ter que ver, né. Vamos aguardar ele entrar aqui no esquema aqui. Né. Esperar ele fazer o processo dele, né. Como todo Android. E eu já deixei uma barrinha dele aberta ali. E ele funcionando. Ó. Pode ver aqui. Eu já baixei o Play Store. Tudo isso aqui é coisinha, né. E você dá aqui. Ele já vem aqui. Ó. Coisa que eu ainda vou ter que ver. O WhatsApp está aqui. A Play Store está aqui. E alguns aplicativos funcionam. E alguns não, né. E para quem já tem esse Android. Não sabe colocar ele em... Para português. É simples e fácil. É só vir aqui em Settings, né. Ele demora um pouquinho. Por conta do gravador. Mas ele é um Android muito ligeiro. Mas ele é um Android muito ligeiro. Onde você vai procurar o idioma dele aqui. Está ali, né. O idioma de entrada, né. Que está aqui. É a linguagem dele. E mais. Ele já vem root, né. Ele já vem root. Você pode fazer o que quiser aqui com ele. Então é facinho. Facinho de você botar aqui a dublagem dele aqui, né. E aqui são os aplicativos que já estão rodando nele. Aqui o idioma de entrada. Aqui é o programa que eu já deixei ligado para, né. Provar que ele está trabalhando. Ele está funcionando. Mas só porque ele não roda o que eu quero. Aqui funciona. Você pode ver que é uma interface simples. É uma interface muito simples. Pode ver. Aqui você pode voltar para o menu. Ele já volta para o menu principal. E vamos ver se o ato vai abrir. Ele não abre. Ele vai ficar desse jeito. E não abre. Isso aí é... Não sei porquê. Mas ainda vou dar uma olhada. Ainda vou pesquisar de novo. Por que ele não abre. Mas com certeza deve ser da placa mãe. Eu vou aguardar aqui para ver. Mas ele não abre. Porque eu já tentei de várias formas. Né. Ele vai correr, quer ver. Podem ver. Ó. Ele pede para aguardar. Mas ele não abre esse aplicativo aqui. Agora contra outros emuladores dentro dele. Eu não tentei ainda, né. Enquanto eu botar um jogo. Né. Eu não sei se vai rodar, né. Porque eu não tenho placa de vídeo. A única que eu tinha eu acabei estragando. E o danificou e eu joguei fora. Né. Mas esse é o Android, ó. Pode ver. Então pode dar um esquecer nele aqui. Que ele não vai abrir. A Play Store funciona certinho. Você pode ver. Aqui, ó. Você veja. Ó. Ele tem os paragadazinhos dele aqui. Tem os aplicativos. Né. Ele tem todos os esqueminha aqui, ó. Ele é um pouquinho meio ruimzinho de mexer nele com o mouser mesmo. Né. Ó. Mas pode ver. Ele tem todos os esqueminha. Ó. O WhatsApp que eu baixei. Ele já vem no Hot SuperSul. Ou a Play Store que eu baixei. Esse aqui é pra adicionar pessoas, né. Pra quem não sabia. Isso aqui você pode adicionar uma pessoa pelo computador. E tudo isso aqui, né. E essa configuração do WhatsApp aqui. Pra quem também já não... Né. Que tem alguns Android que ele já... Que ele já diz que a versão é incompatível. Né. E já não é mais... Não suporta mais. Mas pra isso você não precisa também ter problema, não. Pra isso você é só acessar o... O apkpure.com, né. Que ele já redimensiona pra outra página. E você consegue baixar e instalar normalmente qualquer aplicativo da Play Store. Mas é só clicando no apkpure.com. Vou mostrar pra vocês agora. Você clica aqui, ó. Nessa ampuleta. Né. Ele já vai dar aqui pra você. Vamos aguardar um pouquinho. Esse gravador é pesado. Né. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Veio aqui. Você bota o apk aqui, né. Apkpure. Ele continua travando. Pode ver. Olha como ele... Vermelho. Aqui, ó. Vamos dar um clique aqui, ó. Apkpure. Ele demora mais um pouquinho também a aparecer aqui, ó. Já disse que não está respondendo. Porque o gravador está muito pesado. Né. Mas eu vou aguardar. Vou dar um aguarde nele aqui. Né. E você pode ver que qualquer aplicativo na Play Store que ele está dando incompatível com o seu Android. É só você vir nesse site aqui. Esse site vai baixar normalmente pra você aqui dentro do Android. Né, galera. Mas só vai ter uma coisa, né. Eu até fiquei chateado porque... Com a placa de vídeo. Esse Nox ali. Esse Nox aqui. Com a placa de vídeo. Ele é o melhor emulador que eu já vi. Esse aqui que dizem que é bom. Não chega nem perto desse Nox aqui. Esse Nox aqui. Eu baixei três emuladores dentro dele. Mas aí eu tinha a placa de vídeo, né. Pode ver. Agora aqui nós vamos na pk. Pode clicar aqui, ó. Na pkpure.com. E... Também você baixa qualquer coisa por aqui. Né. É... Todos que tem na Play Store tem aqui muito mais. Né. E aqui ele redimensiona com menos... Menos... No caso... Menos megabytes e até mais leve, né. No caso ele está travando muito. Então eu vou ter que parar a gravação. Ou não vou parar a gravação, não. Vou esperar até que ele libere. Enquanto esse BlueStake aqui também... Ele precisa da placa de vídeo. Placa de vídeo. Placa de vídeo. Ele fica dizendo que não precisa de placa de vídeo. Evidentemente é porque eles não olharam dentro da máquina deles, né. Com certeza algum... Alguma plaquinha eles devem ter, né. Mas essa aí é a dica, viu, galera. Eu não estou conseguindo por conta do gravador. Mas esse aqui é o link, ó. É o apkpiro.com E assim que eu conseguir uma nova versão atualizada... Aí eu volto com um novo vídeo para vocês, galera. Mas por enquanto aí, para quem tem um PCM fraco... E assim que eu... E assim que eu... Viu, galera, ó. Esse daí ele vem para essa página aqui. Aqui no cantinho que tem um bom pletinho. Você clica aqui. E você... E pede o pacote aqui de instalação que você quiser, tá bom. Então, essa era a dica Android, né. Que na verdade... Isso aqui ele só pede link, né. Like lá, se inscreva no canal e para agadar. É só um pega trouxa. Né, galera. Então, por enquanto, isso aí era só. O Android que tem... Que está em funcionamento é esse. E aí... E é isso aí, ó. Viu, ele já veio aqui. Vocês podem escrever aqui também. Já é. Eu estou conversando e ele está funcionando aqui, ó. Vou pedir um... Aqui na Play Store, lá. Se eu for na Play Store para esse Android aqui. O... O APK do... Desse... No caso do WhatsApp, ele já não existe. Ele dá a versão incompatível. Igual aqui eu posso pedir qualquer jogo, né. Posso pedir até o... No caso... Aquele Pokémon Go. Quer ver? Aqui ele baixa. Quer ver como eu instalo ele por aqui? Se ele me obedecer, né. Que ele está travando pra caramba. Vamos ver. Escrevi até errado. Mas eu acho que é isso aqui, né. Pokémon Go. E ele já vai aparecer aqui, ó. E eu posso instalar ele aqui dentro dessa emuladora aqui. É só porque evidentemente que não vai funcionar. Porque ele está muito pesado. Né, galera. Mas por aqui você baixa qualquer coisa. Principalmente se você tiver aí... Um reprocessador da família I, né. Da família UI3, UI4, UI5 pra cima. E ele vai funcionar normalmente sem placa de vídeo. Porque só o que manda no computador é só reprocessador. Memória RAM e placa de vídeo, né. A placa de vídeo especialmente. Não é que ele está demorando a baixar. Mas por enquanto a dica Android era essa, né, galera. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí